Fala galera, beleza com vocês? Digo pra vocês que hoje eu vou mostrar uma coisa que eu nunca vi nesses anos de mineração Um negócio assim realmente ainda não tem explicação E fica aqui o vídeo caso vocês possam descobrir e ajudar aqui a resolver essa solução A princípio eu digo pra vocês que eu nem quero que resolva por enquanto porque tá muito bom Bom galera, eu tava olhando aqui no Etermine A minha mineração tava de boa aqui, né? Rodando com a nova placa que eu botei ontem, né? Quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link aí, que é essa GTX 1660 Super Tá rodando aqui muito suave e eu tenho aqui mais duas RX 580 Essa Sapphire e essa XFX, as duas são de 8 GB Mas aí beleza, quando tava rodando tudo suave e eu fui dar uma monitorada aqui Simplesmente o poder de mineração dela subiu, né? Saiu aqui de 91 e foi pra 111 E eu, caraca, como é que esse negócio subiu assim do nada? Aí eu pensei, rapaz, sabe o que é que deve ser? Deve ser algum membro do canal Pegou aqui o meu endereço e vou fazer uma grada pro Danny Vou botar a minha máquina pra minerar pra ele Aí eu vim aqui no meu worker e nada de outro rig Só a mini rig, só lá E eu falei, que diabo é isso? Por que que tá fazendo 111 MHz? Aí vamos aqui no HiveOS Galera, nunca vi isso A minha RX 580 da XFX Tá fazendo até uns shares inválidos aqui Simplesmente agora ela tá fazendo quase 50 MHz A configuração é a mesma que tava sempre Eu não tô querendo nem de ligar minha máquina Deixar ela ligada o máximo tempo possível Porque aconteceu algum bug na placa de vídeo Sei lá que diabo é Não sei se eu devo deixar, se eu devo tirar A temperatura dela tá até um pouquinho mais quentinha aqui Tô com receio até de aumentar um pouquinho a fan E acabar perdendo meus mega hashes a mais Vou botar um ventiladorzinho externo ali em cima dela Pra ver se continua desse jeito Mas se alguém souber explicar pelo menos O que é que está acontecendo Seria muito bom saber Pra eu poder fazer nas outras placas de vídeo Galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí Que na verdade não é uma dica É só uma curiosidade E até a próxima Valeu, a gente se vê